Vencendo obstáculos. Em nossas vidas, enfrentamos muitos desafios que devem nos motivar a continuar lutando, sabendo que a vitória que almejamos está na presença do Senhor. Um exemplo bíblico de lutador, guerreiro, foi Josué. Ele sabia que Deus tinha uma promessa da terra prometida para o seu povo, e por isso ele precisava lutar. O texto de Josué, capítulo 1, versículo 6, diz assim, Quando nós recebemos uma promessa da parte do Senhor, não significa que nós não vamos ter mais problemas. Pelo contrário, aí é que nós devemos lutar e saber que tudo o que nós precisamos está na presença de Deus, que nos garante a vitória pela sua palavra. Josué enfrentou quatro grandes batalhas, barreiras em sua vida junto com aquele povo. E essas barreiras ilustram para nós os desafios que enfrentamos em nossas vidas e nos ensina como vencer. A primeira barreira que Josué enfrentou com o povo foi o rio Jordão, que era uma barreira natural, era algo da natureza. E eles sabiam que eles precisavam atravessar aquele rio, porque a terra prometida estava do outro lado. Então, era algo natural. Mas Josué falou com o povo, Antes, vamos nos consagrar, se santifiquem, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E quando eles foram atravessar o rio, com a Arca da Aliança na frente, o rio parou, se abriu, e eles atravessaram de pés enxutos. Isso significa que em nossas vidas enfrentamos barreiras naturais, mas precisamos nos consagrar, porque quando nos santificamos para Deus, desde as menores coisas até as mais difíceis, nós conseguimos vencer, fortalecidos pelo Senhor. E Josué venceu aquela barreira natural. As barreiras naturais em nossas vidas podem ser, por exemplo, você vai fazer uma faculdade, você sabe que precisa estudar muito, que precisa passar por um vestibular, é algo natural. Se você vai comprar aral, você sabe que vai ter que trabalhar muito, que vai ter que pagar, é algo natural. São barreiras naturais que nós podemos vencer na presença de Deus. A segunda grande barreira que Josué venceu com o povo foram as muralhas de Jericó. Naquela época, aquelas muralhas eram consideradas intransponíveis, eram muito grandes, muito difíceis de ultrapassar. Mas Deus falou com Josué para rodear aquela muralha, e ali eles rodearam por sete dias, até que no sétimo dia, eles rodearam sete vezes, e tocaram as trombetas, glorificaram a Deus, gritaram, e a muralha caiu por terra. Essas barreiras representam as barreiras humanas, porque aquelas muralhas foram feitas pelo homem. Em nossas vidas, nós também enfrentamos muitas barreiras que são humanas, obstáculos criados por nós mesmos, ou então pelas pessoas. Essas barreiras humanas são os relacionamentos, é o temperamento, é o convívio com as pessoas. Por exemplo, se você vai trabalhar num lugar, você precisa aprender a conviver com pessoas diferentes, respeitar as nossas autoridades, os nossos chefes, suportar talvez alguns problemas que existem no convívio com as pessoas. São barreiras humanas. Mas muitas vezes essas barreiras humanas também estão dentro de nós, e nós precisamos vencer elas. Com louvor, adorando ao Senhor, esperando o tempo de Deus, obedecendo a Deus como o povo fez, você também pode vencer as barreiras humanas. Quem sabe você precisa apenas rodear, apenas esperar, a hora de falar, a hora de fazer algo. Não se precipite, você pode vencer as barreiras humanas. Adore ao Senhor, que Ele vai te fortalecer. Uma terceira grande barreira que Josué enfrentou com o povo foi o momento quando ele foi cercado por cinco reis, cinco exércitos de países diferentes ao seu redor. Se reuniram para enfrentar Josué. E ele clamou a Deus e pediu ao Senhor socorro. E Deus operou de uma maneira milagrosa. O sol parou, a lua parou, ou seja, o tempo parou para esperar Josué lutar. E Deus interviu de uma maneira sobrenatural, mandando pedras dos céus. E aqueles exércitos fugiram e Josué teve a vitória. Essas barreiras são as barreiras temporais. Naquele momento, Josué precisava lutar, mas não dava tempo de ele se defender. Eram muitos inimigos ao seu redor. Ele não sabia para onde ir, mas ele buscou a Deus em oração. E quando nós temos barreiras por todos os lados, quando não dá tempo, olha para cima e clame a Deus, porque os céus estão abertos sobre você. Não há barreira para buscar a presença de Deus. E Josué enfrentou aquela barreira temporal e Deus deu um tempo para ele lutar. Muitas vezes em nossas vidas, enfrentamos barreiras temporais. Achamos que já estamos a tempo demais com o problema. Achamos que não vai dar tempo, que não vamos conseguir. Mas calma, saiba que Deus está com você. Faça como Josué, para tudo e ore a Deus, que Deus vai dar um tempo para você lutar e para você vencer. Creia nisso. As barreiras temporais nos ensinam a ter paciência, a esperar em Deus e a depender do Senhor que nós podemos vencer no tempo de Deus, sabendo que Ele está conosco. E a última grande barreira que Josué enfrentou com o povo, eu digo que foi a mais difícil. Foi quando ele viu que havia pecado no meio do povo. As pessoas começaram a aderir costumes dos povos vizinhos, começaram a cair em pecado, em idolatria, e Josué chamou o povo para se consagrar, para se santificar. Ele chamou todos para renovar a sua aliança com Deus e Ele disse, escolham quem vocês vão servir. Eu já escolhi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As barreiras espirituais, o pecado, são as mais difíceis que nós devemos enfrentar em nossas vidas. Muitas vezes elas estão dentro de nós. Nós precisamos tomar uma decisão. Eu quero servir a Deus e eu vou vencer as barreiras espirituais porque o Senhor está comigo. Eu vou me entregar totalmente a Ele. Qual é a sua decisão? Você tem enfrentado barreiras espirituais, parece que tem alguma coisa travando a sua vida? Se entregue totalmente ao Senhor. Eu termino dizendo, se você quer vencer, você sabe que vai ter que lutar. E as barreiras serão vencidas com a ajuda de Deus. Tanto as barreiras naturais, coisas normais da vida, como barreiras humanas nos relacionamentos, como barreiras temporais, questões de tempo, dificuldades, como também as barreiras espirituais. Nós precisamos vencer cada uma delas, sabendo que o Senhor está conosco e que Deus te dê a vitória e que você vença cada obstáculo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. que Deus abençoe. Voltamos.